Agora a gente fala sobre a Festa das Tradições, que começou ontem à noite e acontece até domingo aqui em Joinville. Mikael Melo está no Expo Centro Edmundo Dobrova e tem mais detalhes da programação. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando ver mais na tarde dessa quinta-feira, feriado nacional e um feriado muito especial para você vir até a Festa das Tradições aqui de Joinville no Expo Centro Edmundo Dobrova, com muitas opções gastronômicas. Aqui do nosso lado tem várias barraquinhas, e vendo no total, são mais de 30 restaurantes e food trucks oferecendo muitas opções, opções para todos os gostos. Só que do nosso lado tem hot dog, tem massas, tem a famosa pinça romana, que a gente até mostrou ontem no Vermais, eu não cheguei a experimentar, mas a gente já deu um aperitivo do que é, e também tantas outras opções. Polonesas, portuguesas, americanas, mexicanas, árabes, enfim, até japoneses, para quem gosta da cultura japonesa também. Enfim, é muita alimentação e também muitas opções culturais. Então você vai poder assistir danças folclóricas, bandas, são mais de 10 bandas representando todos esses países, todas essas etnias devem estar dando para ouvir, né? A música, a música é muito viva aqui. Então, estacionamento gratuito e também a entrada gratuita, você só vai pagar o que consumir aqui dentro, o que é muito especial. Não dá para perder a festa das tradições aqui de Joinville. Convite está dado, Keltrin, vem para cá, vamos aproveitar essa festa também. Volto contigo ao estúdio. Super programa para toda a família, hoje, até domingo, no Expo Centro Edmundo Dobrova.